Olá, galera! Eu sou Alex Rodrigues, diretor do Boca Juniors Futsal. Do Boca Juniors! A ideia do Boca Juniors surgiu em 2008, ele foi fundado através de amigos de escola, o Colégio Danila Machado, que nós tínhamos um time. E devido à quadra ser pequenas dimensões, a gente marcava jogos, a torcida ia, e era uma força que nós tínhamos. Como as cores do colégio é azul e amarelo, a gente tinha referência à La Bolboneira. E a gente tinha que escolher um nome para identificar e daí em diante a gente começar a nossa trajetória. Em 2019, nós montamos um grande elenco, junto com a nossa diretoria, eu, Pablo, Paulo, Diogo. A gente estava com a expectativa muito grande de subir, que a gente já vinha brigando em outros anos. E ao longo do campeonato, a gente tinha um elenco cheio de jogadores já conhecidos, já experientes. Por exemplo, era o Aleph, que hoje é campeão brasileiro no futebol de campo. Nós tínhamos o Alain, o Luizinho, que hoje é um dos melhores jogadores de futsal do estado. E a gente chegou bem para a semifinal, só que devido a algumas circunstâncias de jogo também, nosso adversário foi mais eficaz e conseguiu essa vaga. Então, ficamos tristes, mas nunca desistir, né? E a gente sempre lutando para conseguir voltar à primeira divisão. Vai chegando o toque do Mi em direção ao ataque, subiu, vitória dele! Chutou, final de jogo! Primeira divisão! O Boca Juni está na primeira divisão! É uma emoção muito grande, Jota. Porque foi tudo em cima da hora, o campeonato em cima da hora, o elenco em cima da hora. Mas o Boca tem tradição, cara. O Boca tem uns cremas no peito. Isso aqui quer dizer muito. A gente já conseguiu acesso e já conseguiu o título da segunda divisão. E a gente vai para a primeira para ficar. Em 2021, foi o ano de glória para a gente em relação ao acesso, que era o primeiro objetivo. A preparação foi muito boa também. Nós, diretores e comissão técnica, ao mesmo tempo, formulamos o elenco. E, graças a Deus, no final das contas, conseguimos o acesso à primeira divisão, à volta. Fomos para o segundo objetivo, que era o título, o bicampeonato, que a gente tentou o bicampeonato. A gente conseguiu ser campeão da segunda divisão em 2012. E a gente queria voltar a ser campeão da segunda divisão. E, porventura, circunstância do jogo, nós não conseguimos. Boca Juni correu, apontou! O Laderense é campeão, o miguelense da segunda divisão! Foi uma decisão de pênaltis, mas o nosso adversário, o Laderense, foi melhor, foi mais eficaz e conseguiu avar o título. O nosso planejamento para 2022, a primeira divisão, sabemos que a exigência, a cobrança, tudo vai ser maior. Nós agora estivemos com a equipe da diretoria e comissão técnica maior, já para atender as nossas necessidades, para a gente se dividir. E a gente está reformulando o elenco, contratando novos jogadores, trazendo jogadores que já fizeram história no Boca também. Que fizeram história e estão bem condicionados, estão jogando também atualmente. Então, o Boca vem forte para manter a nossa permanência e, quem sabe, conseguir algo maior nesse campeonato que é tão disputado. Acredito que o mais disputado do estado de Alagoas. Para vocês, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que vocês possam acompanhar todo o campeonato, todos os jogos. É uma equipe fantástica que está aí trabalhando e vai trabalhar nesse campeonato, pelo Tribuna Livre TV. E que vocês possam ir ao ginásio, quem mora na cidade, os cidades cinco vizinhos. Nós vamos mostrar a todo o público o que é o Campeonato Miguelense Futsal. Um dos mais competitivos, um dos mais valorizados, um dos mais vistos, através do Tribuna Livre TV.